Música Oi, é lenha, sei cair pra mim A rata de musculpa dói Fazer um de rapadura Oi, cuscuz, que sou de medo De mão do meu avô Mandado pelo carreiro No boi de coitinho pra ser Carroca é mantinheiro Eu fazia a chamada do mar Viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Ei, é óleo, camarada Ei, viva Deus do céu Ei, viva Deus do céu, camarada Viva o Mestre Ei, viva o Mestre, camarada Ei, viva Bahia Ei, viva Bahia, camarada Ei, é mandingueiro Ei, é mandingueiro, camarada Ei, Mestre Ananguia Ei, Mestre Ananguia, camarada O galo canta O galo canta É madrugada sem parar O galo canta É madrugada sem parar Ei, nunca é tão fantástica Na cidade sabia E o galo canta Ei, nunca é tão fantástica O galo canta É um lugar E o galo canta Manat A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso? 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 Caraca! Que dura da boa! Foda-lilá! O que é isso? O que é isso? E agora sim que mataram seu pisor 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 Ele diz que eu sou covarde Ele diz que eu sou covarde E não tem canção Minha mãe me avisou Tu joga capoeira Tu se cuida enquanto é cedo Na linha de um olho só Eu pulo pulendo cedo camaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Mestre Viva meu Deus Viva meu Mestre E ele me ensinou Camaradinho E a capoeira, e a capoeira camarada E vamos de bandirar camarada E vamos de banirar camarada E da volta ao bom camarada Jogo de Beto 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 Jogo de Beto